Segundo o Evangelho de hoje, após a sua morte, Jesus aparece como ressuscitado aos discípulos reunidos, come com eles e depois de comerem juntos, ele se dirige a Simão Pedro perguntando-lhe, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E repete esta pergunta a Simão Pedro uma segunda e uma terceira vez. Simão Pedro, nas três vezes, responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E nas três vezes de sua resposta, recebe a afirmação de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Sabemos que Simão Pedro, por três vezes, negou a Jesus antes de sua morte. Agora, Jesus ressuscitado, por três vezes, exige de Simão Pedro a confissão de amor a ele. Mesmo que tenha negado a Jesus três vezes, agora, por três vezes, diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. A confissão, por três vezes, de Simão Pedro, preparou-o para assumir a liderança dos doze apóstolos. Tornou-o pedra sobre a qual Jesus construiu a sua igreja. Olhemos para este apóstolo Simão Pedro. Se é verdade que ele negou a Jesus, também é verdade que o amou muito. Passou da negação para o amor. Que também nós sejamos capazes de passar da negação de Jesus para o grande amor por ele. Que saibamos também nós dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.